Inspirando em você mano, salve Jack, é nóis irmão E é o Guizinho lá, será que tá na live do Tik Tok? Viado, acho que é o primo viado Mas B é o primo, mas primo, se for o primo Botafé que seja ele mesmo É ele mesmo, é ele mesmo, botafé que seja ele O bagulho de Japão lá também É o primo ou é o Ganit na conta do primo filho? O Flash, é o primo ou é o Ganit na conta do primo? Viado É o Ganit viado, caímos contra o Ganit viado Meu Deus, eu achei Caraca, desde a hora que eu come esse jogo É o Ganit viado, caímos contra o Ganit viado Fudeu muito família Nossa viado, caímos contra o Ganit família É, fim no chat Tá mano, hoje mais cedo já baixou 2% da bateria do meu celular Da saúde Pera lá, joga hein Da saúde da bateria viado Da saúde da bateria Tava 92, tá 90 agora Troca de celular logo Esse jogo, é esse jogo Tudo é culpa dele Quebrou por causa dele O meu tá 100% ainda É porque você tá foda Olha você é o Ganit ali viado Você não é louco igual eu, estressado Ué, não viado, ué Que que você tem a ver É o Ganit mano Mano, ele me matou viado Ele me matou Deixa eu ver pra baixo Vem pra baixo É o Ganit, rapaziada, fodeu Olha as pacada que eu dou, coitado Pô velho, eu peguei esse celular em janeiro Você é o maior mentiroso do mundo Você é igual Tá com o Young Tá com o Young Ah velho Sabia que era ele velho Sabia Eu não vou puxar o Dodoy contra ele mano Ele vai ficar muito puto Salve GTN Não, eu peguei esse celular em janeiro O celular tá tudo arranhado Nossa, eu nem fui Não bota a cara assim não Não bota a cara não, velho Espera aí Meu Deus Sabe a base deles ali no carro? Tava nem precisando de atenção dele Ah Ele não tá lá E agora ele ficou mais perdido que já tava Caralho Salve Lifehoney Fui pra casa e um amigo fez trabalho Ele vai tá aí na direita No quadrado Ó, slide e pega na esquerda Slide e pega na esquerda Tá na jacuzzi então Mentira, até não Porque ele passou na floresta Lá lá em cima vai te meter uma balona Você vai ver O que eu falei? Tupti Caraca, foi tirado Mancada Mancada, deixa eu ver o que o Denis vai falar Na live Oh, horroroso De cama, velho Tem cara comigo, tem cara comigo Na piscina também tem, velho Cara, tem a parada de termita na... Naquilo, velho Vai no meio Olha o Gannett, mano Não dá, velho No Gannett Cara, joga muito, mano Tem como não, velho Nem vi esse cara, velho Nem vi Silêncio mortal, velho Ele tá na lateral Na lateral do quadradinho Boa, Chico Boa, Chico? Não morreu, não? Ah, qual é a Gannett? Não, velho Tiro pegou do lado dele Ele vai tá cravado aqui Eu sei Ganett de novo, velho Mano, não dá, viado Contra esse cara, parça Não tem como jogar contra ele, mano Ganett de novo No YouTube, tá, mano Não tem como jogar contra ele, mano Você é o último Para a missão A bomba foi plantada Uns pá vai vir em meio No sul-direita Pela galeria Tanta lavada E o outro tá lá na escada Era essa, velho Não sei se foi isso, não Eu tô de hack É, eu tô de hack Que balada boa E a galeria Corre Até aí Ai, papai É o Gannett que tá vivo Nossa, ele é muito bom, viado Mano, o cara é muito bom O cara é muito bom, viado O cara é muito bom, viado Não tem como, viado Fala na live aqui, Gannett no YouTube Tá, porra, mano Que dica Mas o coração também tá, meu Pode falar E aí, Saiko, bora jogar, mano E aí, cara E ele sabe que eu tô indo no ar, viado Ele sabe que eu tô indo no ar, viado Eu vim aqui só pra fazer questão de me matar Eu vou perder meu tempo gravando o vídeo Ó, já acertou uma bala em mim, mano Matei ele esses dias aí, fiquei felizão, mano Só porque matei ele Ah, agora foi triste Não, quero matar o Gui de novo Pô, essa era pra pegar, hein, mano Tô nem aí, matei o Gui Eu podia ter matado ele, velho Que droga, viado Eu podia ter matado ele, mano Fiquei olhando pra cara dele igual uma pateta, mano Mano, o cara é muito bom, mano Nossa O que é que eu fiz? O cara jogando embaixo do trem, velho Deve ser o Shaiko lá Você é mil, o que, cara? Ligando o carro dele De um milhão Que o pai compra com dinheiro roubado É, moleque, tá chato, tá? Tem cozinha A up tá vive ainda lá no ar? Não, né? Não sei, viado Acho que não Entrei Tem não Aí jogou, tira a cara, tira a cara, tira a cara Eu vim lá na piscina Hum, não dá pra jogar onde esse cara não, viado O cara aparece do além, viado O cara aparece do além, irmão Onde ele surgiu? Nossa, o cara tá com 14 kills, viado O cara joga muito, mas não tem como, viado Quatro rounds, mano Quatro rounds só, viado Ainda Pode ir, ó, que tá limpo Nossa, velho, ele tava na jungle Até que você não se esquerda aí, ô, CG GG Boa, nossa Como o cara não morre? Como o cara não morre? Peguei um pente no cara, viado Mano, ele é muito bom, viado Ele é muito bom, mano Mano, ele é muito bom, mano O cara é muito bom, mano O cara é muito bom, mano O cara é muito bom, mano Bora, Shaq Para jogar Vai até ficar quieto Shaq só fala, mano Shaq só fala Pô, não pode jogar mal em uma Aguenta agora, Shaq Agora você aguenta Tá bom, Rabão Só não floda não, mano Tá meado Ah, não, viado Nossa, você podia ter finalizado Não, viado É que o botão de executar é no mesmo botão do de atirar, viado O janelão tem Olha ali, ó Nossa, viado Não tem como, viado Ele tá na jungle já, mano Nossa base Não tem como, viado Não dá pra jogar com esse cara, não, viado Nada, hein Ah, não, viado Já Não, agora eu vou colocar bomba Tava na janelinha Tinha uma janelinha Nessa janelinha aí, ô, neg Não sei se ele saiu Nice Olha esse barulho, mano Que que é isso, véi Tá morto 16 kills, viado Acima de nada Cara, ele é muito bom, mano Mano, ele é muito bom, viado Viado, ele é muito bom, viado Que ódio, parça Que ódio, parça Ele é muito bom, mano Não tem como, mano Vai estar jogando junto, viado Vai estar jogando junto, viado Vai estar jogando junto, viado Vai estar jogando junto Vai estar jogando junto Só vai estar meio baixo Nice Olha o guizinho morrendo, ó Cara, pode me chamar de baba uva Mas o cara é muito bom, viado Não, quando é um cara bom A gente sabe elogiar, tá ligado, viado? Agora quando é um cara insano O cara joga demais, viado Tá me carregando, tô feliz Fica a esperar ele, ô Eu sei o que tá aí Outro 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 Outro